Desmatamento na Amazônia cai 18% e tem a segunda maior queda da história. Pacientes com doenças no sangue, como anemia falciforme, contam agora com um cadastro na internet para acompanhar o tratamento. E veja também, exame de próstata na rede pública de saúde passa a ser obrigatório a partir de agora. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Roda de Capoeira recebe da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Entre agosto de 2013 e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 18%. A segunda menor taxa da história. Os dados divulgados hoje são do Sistema de Monitoramento da Floresta Amazônica por satélites. O índice de desmatamento para o ano de 2014 é de 4.848 quilômetros quadrados, o segundo menor da série histórica, medido desde 1988. O desmatamento na Amazônia Legal teve redução de 18% em relação ao ano passado e 83% em relação a 2004. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O sistema usa dados de satélites que monitoram desmatamentos de áreas correspondentes a pelo menos seis campos de futebol. A maior parte dos estados monitorados apresentaram redução no desmatamento. O Amazonas, por exemplo, reduziu o desmatamento em 20%. Maranhão em 39%. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins também desmataram menos. Apenas os estados do Acre e de Roraima apresentaram aumento do desmatamento de 41% e 37%, respectivamente. É um trabalho muito grande de inteligência. Nós mudamos o patamar da fiscalização e, com isso, assegurando que a gente pudesse antecipar a fiscalização. Nós estamos fazendo fiscalização também preventiva. Nós estamos pegando antes de começar o grande desmatamento. Então, é esse trabalho da inteligência. E aqui um reconhecimento ao trabalho dos fiscais do IBAMA, do ICMBio. Nas unidades de conservação também nós temos redução de desmatamento. Os fiscais do IBAMA mudaram o patamar de operação com a inteligência. O pessoal da Força Nacional de Segurança. São sistemas que foram criados pelo governo federal de fortalecer a fiscalização ambiental que estão mostrando resultados. O estudo mostra também as áreas que foram desmatadas e que agora voltam a ser floresta nativa. De acordo com um sistema que usa imagens de satélite, essas áreas reflorestadas representam mais que o dobro daquelas que foram desmatadas. O Terra Clase é um projeto de investigação das áreas desmatadas da Amazônia. Através dele, é possível saber o que foi transformado em plantação, pastagem e as áreas que estão sendo recuperadas. Para isso, o estudo se baseia no mapa de um outro programa de monitoramento por satélite, o PRODES. O estudo mapeou cerca de 750 quilômetros quadrados de área da Amazônia Legal, que sofreu desmatamento entre 1988 e 2012 e representa em torno de 18% da floresta nativa. Dessa área, quase 60% estão sendo utilizadas como pastagem. A agricultura corresponde a quase 6% e os territórios com vegetação secundária, Aqueles que estão sendo cobertos naturalmente correspondem a mais de 22%. No total, são 172 mil quilômetros quadrados em regeneração na Amazônia. 65% estão pelo menos 5 anos sem serem explorados. Isso representa mais que o dobro da área desmatada no mesmo período. Esses dados estarão tornados disponíveis a partir 1º de dezembro, em que nós vamos possibilitar acompanhar de onde vem esse território, para onde ele está indo, qual é o uso que está sendo dado, e acompanhar isso online, com toda a tecnologia. Isso vai possibilitar a gente dialogar com cadastro ambiental rural por município. Nós podemos fazer essas análises por município. E por isso, integrar as políticas públicas, como também consolidar isso no âmbito da agricultura de baixo carbono, aperfeiçoando, melhorando, não só aquilo que nós vamos apostar em recuperação florestal pelo Código Florestal, mas também aperfeiçoar aquilo que é a própria agricultura de baixo carbono na revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima, que está aí colocado. Essa é a terceira edição do estudo, que vem acompanhando as áreas de floresta cortada desde 2008. Na comparação com os estudos anteriores, é possível saber as mudanças no uso dessas áreas. Por exemplo, 13% das pastagens estão voltando a ser florestas. O Terra Class 2012 mostrou que os cultivos agrícolas anuais, como a soja, aumentaram nas áreas antes desflorestadas, na comparação com o levantamento anterior. Mas esse plantio não avançou sobre novas áreas desmatadas ou em recuperação. A maior parte do aumento das lavouras foi em cima das pastagens. Segundo a Embrapa, uma das causas disso é o programa ABC, que estimula meios de produção sustentável no campo. O plano ABC é uma política pública que estimula os agricultores a combinar pecuária com lavoura, pecuária com lavoura e floresta. Certamente esses valores tendem a crescer, de agricultura se relacionando com pastagem, em função desse estímulo, com crédito a custos mais baixos, e um esforço do governo brasileiro no sentido de que possamos cumprir essa meta de reduzir a emissão de gases na agricultura brasileira. A taxa de inadimplência nas operações de crédito caiu 0,1 ponto percentual no mês de outubro. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 0,3 ponto percentual. Em outubro, a inadimplência ficou em 2,9%, a menor da série, iniciada em março de 2011, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. Um cadastro online vai reunir informações de pacientes com doenças no sangue, como a anemia falciforme. O sistema Emovida Web foi lançado hoje. E na Semana Nacional do Doador de Sangue, um alerta do Ministério da Saúde. É preciso aumentar o estoque de sangue no país. Esta é a segunda vez que David Maurício doou sangue. O estudante foi ao Hemocentro de Brasília com um grupo da escola. Quero não, um dia todo mundo precisa, então, porque não ajudar agora, para provavelmente nas frentes você também usar, talvez. O número de doações de sangue no Sistema Único de Saúde deve chegar a 3,4 milhões este ano, maior que o registrado ano passado. Apesar do aumento, a taxa de doação por habitantes está caindo. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica que com o crescimento da população e o aumento no número de transplantes de órgãos e cirurgias, também cresce a necessidade de se ter mais doadores de sangue. Neste momento em que nós nos preparamos para as férias de fim de ano, é fundamental a elevação dos estoques e, portanto, nós precisamos garantir o maior número de pessoas da nossa população que façam esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor, de reconhecimento à necessidade de preservar a vida, que é o ato de doação. A idade mínima para doar sangue é 16 anos, desde que o jovem tenha autorização do responsável. É possível fazer doação até os 69 anos. Além disso, o doador tem de pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior e ter se alimentado bem, com o cuidado de evitar comidas gordurosas. E na Semana Nacional do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou o sistema Emovida Web, que vai reunir informações de pacientes com doenças no sangue, como a anemia falciforme. O objetivo do sistema é reunir os indicadores sobre as doenças e formular políticas públicas a partir desses dados. É um ganho na gestão, na qualidade da informação, na qualidade do monitoramento desses pacientes e, portanto, não só as equipes que atuam na área da hematologia, mas os próprios pacientes, as associações que lidam, que militam nesse campo das pessoas com anemia falciforme vão ser bastante beneficiadas. Melhora a nossa capacidade de planejamento, melhora a nossa capacidade de acompanhar um universo extremamente importante. Temos cerca de 40 mil pessoas que são alvos por serem monitoradas e acompanharem esse conemia falciforme e, portanto, a gente passa a ganhar. Também foi inaugurado nesta quarta-feira, no Hemocentro de Brasília, o primeiro laboratório de banco de sangue robotizado da América Latina. As amostras de sangue vão passar por este equipamento que vai cadastrar, processar e analisar o material para saber se ele é bom ou não para doação. Um processo totalmente automatizado, sem interferência humana. E o que antes demorava duas horas para ficar pronto, agora vai levar 40 minutos. Além da agilidade na liberação dos resultados, a máquina também vai dar mais segurança para todo o processo. Nós estamos eliminando com esse equipamento a fase pré-analítica, que é uma fase que existe em estatística demonstrando que 30% dos erros de laboratório são na fase pré-analítica. Ou seja, é aquela hora que a amostra de sangue chega no laboratório e que ela vai ser preparada para ser testada. E a partir de hoje, as unidades do Sistema Único de Saúde são obrigadas a fazer exames para diagnosticar o câncer de próstata, sempre que o procedimento for considerado necessário pelo médico. A determinação foi incluída na lei do Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Nós entendemos que a rede do Sistema Único de Saúde, formada, como eu disse, operacionalizada lá na ponta pelos municípios e estados, inclusive com a participação das Santas Casas, de outros serviços, ela terá condições de não só fazer o exame, o atendimento para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, mas outras ações que são tão importantes quanto para a saúde do homem. A estimativa é que este ano quase 70 mil novos casos de câncer de próstata sejam detectados no país. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o único fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade. 62% dos casos diagnosticados no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade. Mais de 67% das entidades de assistência social privadas, sem fins lucrativos, atendem a famílias em todo o país. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que quase 15 mil entidades dessa natureza existem no Brasil. Nesse Instituto de Assistência Social no Riacho Fundo, a 30 minutos do centro de Brasília, são atendidas 160 crianças. Elas ficam aqui em período integral de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Tempo suficiente para brincarem no parquinho, assistirem filme e, é claro, fazer arte. As crianças só param para agradecer por uma das cinco refeições que recebem durante o dia. Papai do céu, muito obrigado! A diretora pedagógica do Instituto explica que por trás de cada brincadeira também tem muito aprendizado. Aqui as crianças aprendem através do lúdico. É um meio também de tirar as crianças da rua, né? É um meio que os pais vão trabalhar e ficam tranquilos, né? Sabendo que seus filhos estão no lugar seguro. O simples fato delas já estarem aqui, a gente já tem como garantido o direito à convivência. Estando aqui, a nossa equipe, a gente trabalha para que a gente conheça essas famílias. Esse é apenas um dos quase 14.800 institutos de assistência social, sem fins lucrativos, espalhados por todo o Brasil. O levantamento foi feito pelo IBGE e a pesquisa tem o objetivo de conhecer melhor cada um desses institutos, saber qual o público-alvo e quais atividades são realizadas em cada um deles. Segundo a pesquisa, 83% das entidades executavam diretamente serviço socioassistencial, 65% faziam algum tipo de encaminhamento dos usuários para os serviços públicos, 49% encaminhavam para programas de transferência de renda e 49% concediu benefícios financeiros ou em produtos. Para o governo, essas redes privadas são fundamentais para o Sistema Único de Assistência Social. O importante é que a gente reconhecer essa rede, mostrar o tamanho que ela tem e, consequentemente, a importância que ela tem para a estruturação dos suas com o Sistema de Proteção Social de Assistência Social. No que se refere à localização, 52% das entidades levantadas se encontravam na região sudeste, 24% na região sul, nordeste 13%, centro-oeste 7% e norte quase 3%. O maquiamento que a pesquisa traz, ele vai subsidiar principalmente o processo de planejamento da oferta desses serviços nas diferentes regiões do Brasil e, de fato, o que a gente tem o bastante convicção de que precisa construir e fortalecer cada vez mais, que é uma rede mesmo de serviços assistenciais forte e construída não só pelo poder público, mas regulada pelo poder público e prestada em parceria com a rede privada. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que altera a forma de calcular as dívidas de estados e municípios com a União. A medida vai aliviar a situação fiscal dos governos estaduais e prefeituras ao evitar que a soma dos encargos fique muito acima das taxas de juros praticadas no mercado. Cerca de 180 cidades vão ser beneficiadas. Foi concluída neste mês a perfuração do primeiro poço do Campo de Libra, localizado na região do pré-sal, na Baía de Santos. O poço atingiu a profundidade final de 5.700 metros e está localizado a 185 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Segundo a Petrobras, foram coletadas algumas amostras e um teste vai verificar a produtividade dos reservatórios. A tecnologia a serviço da segurança do país. Os investimentos nessa área ajudam também nas ações da Força Nacional de Segurança Pública, que completa 10 anos no próximo sábado. A ideia é simples. O equipamento tem uma câmera na extremidade de um tubo que, com acessórios, pode alcançar 10 metros de distância e localizar vítimas de desabamentos. Outro instrumento localiza as vítimas por ruídos. Em julho deste ano, os dois aparelhos foram usados numa missão em Aracaju, Sergipe, para resgatar uma família soterrada no desabamento de uma construção. Quando nós chegamos, eles tinham aberto um buraco para tentar achá-los. Eles estavam a cerca de 3 metros desse local. Então, com o Delsar, nós conseguimos evitar que aquele buraco fosse aumentado e não achasse nada e conseguimos fazer um outro ponto de saída para aquelas vítimas, justamente no local exato. Os instrumentos para a localização de vítimas são exemplos do investimento da Força Nacional em tecnologia. A Força também tem equipamentos, como o material utilizado em ações para desarmar explosivos, que inclui uma câmera monitorada por controle remoto, roupas especiais de proteção contra explosivos, agentes químicos e biológicos. Também foram aplicados recursos em estrutura, como o Centro de Gerenciamento e Monitoramento em Brasília. É daqui que saem as informações, as ordens para todas as operações, para o desenvolvimento das ações. E é aqui também que chegam todas as informações do que vem ocorrendo, minuto a minuto, em cada operação no país. O Centro de Gerenciamento e Monitoramento da Força Nacional foi inaugurado em junho e a Copa do Mundo foi a primeira grande experiência da estrutura. O centro recebia informações dos locais de jogos para monitorar situações como, por exemplo, as enchentes que atingiram Natal e Recife. Terminado o Mundial, o centro é um instrumento que ajuda a dar mais agilidade e rapidez às ações de segurança e resgate. O Centro de Gerenciamento e Monitoramento tem também uma unidade móvel que pode ser deslocada para o local onde uma operação está sendo realizada. Positivo. Entendi a mensagem aí que é sério. O ônibus é equipado com uma câmera que capta imagens exibidas em tempo real em monitores no interior do veículo e transmitidas para o Centro de Gerenciamento em Brasília. É um ônibus adaptado que permite que o comandante da operação, no local da operação, tenha uma base para que ele possa tomar decisões, receber informações, buscar dados também em tempo real e ter um contato com aqui o CGM Nacional. Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo. A Roda de Capoeira recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados. Hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias, as pessoas têm uma outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte, a capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação, um esporte tão completo quanto a natação. Então, isso eu fico muito feliz, que hoje a gente está conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é ao mesmo tempo luta, dança, esporte e arte. Nessa quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da Organização da Capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos 10 anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Com esse título, a prática cultural afro-brasileira, que reúne expressões de luta, dança, esporte e arte, se junta agora ao samba de roda do Recôncavo Baiano, ao frevo e também ao sírio de Nazaré, que são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!